Fala rapaziada do YouTube, sou o Lucas Play e to gravando vídeo novo galera pro canal e hoje galera estou gravando vídeo aqui da nossa série de chamadas Tempo Survival e hoje eu estou com minha prima Isabela e Bela no Shanghai E galera, o nome do canal dela vai estar aí no link da descrição do vídeo E é Isabela para meninas Acertou E galera, já deixa o like, se inscreva rápido Marca o sininho para ajudar o maninho Lucas E para marcar o sininho, você tem que se inscrever Depois de marcar o sininho, você nunca vai perder mais nenhum vídeo Fui Galera, quem não viu o último episódio, eu trolei o eléctrico Eu trolei o eléctrico game E galera, hoje nesse episódio que vamos estar fazendo Vamos estar fazendo a plantação, como vocês viram aí no início do vídeo Ela está fingindo que está gravando vídeo, né Isabela? É Eu vou estar tipo fazendo assim, a plantação Galera, eu vou não estar fazendo assim, né mamãe? Deixa eu colocar um bloco aqui, né? Agora eu vou não estar fazendo assim, né? Eu estou quebrando Vamos, jejei Fizemos assim essa primeira parte da nossa plantação Eu vou pegar essa água Vou pegar essa água Pega, pega, pega Eu não consigo pegar Ai, eu acho que eu só posso pegar daqui Galera, quem não viu, eu não vou ajudar de onde O eléctrico morreu Eu fiquei com isso Ele morreu por causa dessa chuva Vou colocar aqui, mano Mano, galera, as flores estão me assustando Mano, eu vou ver se tem um negócio aqui na água Vou procurar, mano Vou tentar me afogar aqui Vou subir aqui um pouco, né galera? Mas, deixa eu falar E hoje não é pra afogar Ah, droga Mano, pode gritar Não, não, não Vamos juntar, né galera? Ai, ai, ai Vai, galera Vamos colocar a água Aqui, mano Aqui nessa parte Não, agora vou pegar a água daqui Coloca a água aqui Boa Pega a água daqui E coloca aqui Pega a água daqui E coloca aqui Eita, poxa A água está bugando Olha, galera Nossa, mano Pega a água daqui Eita, poxa Pega a água daqui Pega a água daqui Coloca aqui Pega a água daqui Vamos lá Galera, vai Vou pegar a água Chato, cara Galera, boa Para chover Aleluia Vou colocar a água Aqui, mano Agora, acho que está anoitecendo Sei lá Galera, se você gosta dessa série Marca o seu like Pra ajudar o maninho do caso Beleza E está anoitecendo Como que eu estou vendo Como que eu estou vendo, né, galera Estão quase terminando aqui Estão quase terminando a pesca de novo Galera, nossa Sabe o que eu percebi? Que a gente está com os índices Antigos lá na labo No vídeo Que merda Pode gritar no meu filho Galera, estou colocando mais água Quando eu tiver móveis Eu vou Eu vou estar vindo aqui Para a cama, né, galera Para a cama Aqui em cima Vai, pula E agora Coloca essa água Agora, galera Vamos combater um pouco os monstros Estou esperando pelo menos de um monstro, né Na nossa sede Vou deixar a carne aqui Agora, galera Nossa Põe um zumbi, galera Pula, galera Vai Nossa, galera Ainda bem que eu não vou Porque eu jogassei Ele por lá embaixo, galera Eu ia me ferrar todo Só expondo um zumbi Está de brincadeira Ah, não Ele está embaixo daqui, galera Que chato Agora Ele não está pegando fogo Agora ele está pegando fogo Xixi, galera Vai Vem aqui em cima Bate Bate nele Bate, bate Não, o zumbi me bateu Ai Ai, mano O zumbi me bateu Corre para a água Ah, ainda bem Galera, eu vou matar essa vaca Vou matar a vaca Com Com machado mesmo No episódio a gente procura Ovelha, beleza, galera Essa vaca Essa vaquinha Vai sobreviver, é claro Chato que ainda Que legal Que não tem nenhum zumbizinho Para vir em cima da vaca Não, senão eu vou ter que matar a vaca Vamos aí, galera Nossa, tem um zumbizinho Meu Deus, galera Ah, não, galera Não, não Sai zumbizinho Ai, meu Deus Não, não Sai zumbizinho Ai, não Não, galera Não, não Não, não Ai, galera Nossa, quase morri Quase morri Ai Mano Morri do coração Nossa, galera O jogo ficou mudando Eu estava indo para trás Quando que aconteceu isso Eu fiquei Ai, mano Ai Ai, galera Eu vou ter que dar um corte aqui no vídeo Beleza Ai, ai Não consigo dar um corte Voltei aqui, galera E o que eu vou fazer, mano Estou todo bugado Porque bugou assim Ai, ai Eu não consigo É, vou ter uma cara Galera, vamos estar abrindo esse baú Que eu deixei as minhas sementes Queridas sementes Que eu tenho, né, galera É claro Agora, galera Mano Vamos tentar Estar aqui na água Vamos lá 3, 2, 1 Bum Nossa Deixei Vai aqui na água Deixa eu pegar aqui As sementes Deixar aqui Logo, três sementes Uma, duas Três Uma, duas Três Uma, duas Três Agora Nossa, não vai dar Só isso não vai dar Uma Duas Três É, galera Só vai precisar de Por favor, vem mais uma Ah, não veio Não precisava de mais Por enquanto, galera Mano, olha Olha a minha skin, galera Eu que fiz ela Bonita, pelo menos Galera, olha Aqui foi Por menos por hoje Foi a nossa plantação Quebrar essa planta Aqui, mano Aqui já tem Meio semente Galera, aqui ainda bem Que tem tudo isso Opa, uma semente Só falta mais uma Galera, pelo menos Agora eu vou colocar Mano, galera Galera, agora Vamos colocar Finalizamos a nossa Primeira plantação Aqui a plantação de trigo Então o que eu vou fazer Eu vou pegar essa placa E não tá Seguindo pra nada Galera, eu vou colocar Aqui, mano Eita poxa Eita poxa Tô de uma semente Não Ai Peguei de volta Eu acho Deixa eu ver Peguei Agora vamos Eita poxa Aqui Agora pegamos a semente E colocamos Agora, galera Vamos colocar aqui A placa Plantação 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 Trigo Gol Pronto Plantação 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 Próximo episódio Vamos tá tentando Fazer uma Plantação De Cenoura Isso mesmo Galera, quando que a gente Tiver uma Amadura Mais decente Vou tentar Ir em busca Da floresta De De Céu Esse bioma É muito bom Tu encontra Vila Muito fácil Lá Então Por causa disso Que eu vou tá em busca Disso E galera O que eu vou tentar Fazer agora Vou dar uma volta Com esse diamante De minha mão Pode ter Algum Bicho Um enderman Pode ter um enderman Opa galera Esse parkour E olha Consegui fazer Vamos ver galera Que não tem mais coisa Aqui só tem isso Né galera Mano que chato Se tivesse mais coisa Pra lá Ia ser bom Ah não Se põe uma Movedinha Ai galera Não Mano Acho que é aqui Se eu querer Galera Mano Eu tô com fome Eu vou comer mesmo A gente tem pouca comida Galera A gente precisa de comida assada Nossa galera Tá crescendo rápido A nossa planta Olha Já temos isso Crescendo Crescendo Galera Mano que eu vou Deixar Vou deixar Uma bancada de trabalho Lá Galera A gente precisa De mais XP Pra gente Cantar a nossa botinha Deixa eu deixar Uma bancada de trabalho Pra quem quiser Fazer pão Galera Boa Tipo Vamos deixar Aqui em cima Do pedro de agulha GG Agora vamos Tentar Tentando matar Uma família De coelho Gá Não É impossível Galera Galera Vai matar Essa ovelha Ah Matei a ovelha Temos Algumas carinhas E temos Uma lã Ganhamos Um pouquinho Xper Ganhamos Vamos tentar Tipo Fazer um negócio Vamos Galera Boa Nossa 22 Terra Mano Não Bugou Bugou o jogo Não Mano Bugou Mano Galera Bugou o jogo Olha isso 2 e 1 21 Vamos ver Que a gente Dá pra Catar alguma Coisa Coloca aqui Mano Agora vamos Tirar Mano Por favor Para de bugar O negócio 5 de XP Para Mano E 5 Mano Mano Para de bugar Mano 5 de XP Para Contra a explosão Produção Contra a explosão Boa Queda de pena É bom Também Mas eu não vou usar Mas galera Esse vídeo Vai ficando Por aqui Que vocês gostaram Deem seu like Galera Mano Olha Olha o que eu consigo dar Galera Isso daqui Dá pra quebrar Com uma picareta Sabe de que galera Uma picareta De madeira Mano Isso é muito Bom mesmo Com a mão Não dá Galera Não dá pra ver Como Tá quebrando Beleza Galera Mas galera Isso foi o vídeo Que gostaram Deem seu like E até Mais Tchau Tchau Tchau